Mata, 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 graça, festival de matar vacas. Vou pra bastante. Até parece que nunca vi vaca na vida. Eu vou colocar isso e tem que ir pra lá também, ai meu Deus, tem muita comida. Não posso simplesmente ignorar as comidas que tem aqui. Eu vou deixar isso como depósito, como uma coisa especial, preciosa. Difícil, difícil. Aqui ó, meu, é isso que eu tava curando. Tô fazendo a festa do curo aqui ó. Eu não sei se eu posso fazer pra um... Um... Uma backpack. Porque uma backpack tá sendo bem necessária nesse momento, pelo visto. Fazer um teste. Aumentar a velocidade de eu correndo, espreitando. Faster and reaping more often than sneaking. Tem dois... É, ó. Tá mais rápido mesmo. Então posso... Sem mais o que correr, é mais rápido o que correr. Então eu fico o tempo todo desligar aqui. Isso é bom. Gostei. Não é tão rápido assim mesmo. Sprint. Snake. Ah, snake esse daqui ó, né? Mi... Seria o injusto, né? Rapaz de ferro. Eu peguei o máximo possível. Fiquei muito empolgado com essa divina aqui. Stoner. E não dá pra ficar empolgado não. Porque daqui eu vou pra careta. Então o que o máximo que eu posso fazer, é fazer uma ponte pra sair daqui. Aqui, aqui. Corre antes que a lava tome conta da ponte. Onde eu estou? Eu estou no... 43, né? Tô alto. Mas nem tanto quando eu devia tá, né? Então eu sumindo mesmo. Porque eu vi que já tenho o suficiente e eu já posso voltar lá para a minha casa. Então eu vou fazer um corte rápido aqui que eu vou voltar pra minha casa. Então eu já volto. Bem pessoal, em meio ao caminho eu encontrei um laboratório diferenciado. Esse azul aqui que fica na água. Eu tenho que ver o que tem dentro de lá. Bem, esse laboratório... Eu vi os laboratórios sempre tão camuflados em seus ambientes. O da areia, no deserto, é lagrinta. O da água é azul. O da grama é verde. Então... Estão sempre camuflados. Pra ninguém encontrar, né, cara? Isso é mais difícil de seguir os itens que a pessoa precisa. E o mod não perder a graça tão fácil assim. Name tag, um monte de item. Meu Deus do céu, eu tenho que até guardar alguns aqui. Eu vou guardar o quê? Terra, vou tocar fora, né? Team Ravel War, vou colocar esse daqui aqui. O que eu posso mover pra lá? Cobblestone. E aqui eu vou colocar... Magnet, tal e tal. Vou pegar esse, 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 esse. Cooper, name tag. Esse, esse, esse. O só, né? Aqui embaixo tem nave. Eu já tenho os quatro objetos aqui, né? Eu quero fazer uma coisa. Eu quero o que tá embaixo deles. Quero... Block, remove. Por aqui, ó. Esse daqui que eu quero. Daí, ele envia tudo pra dentro. Então, tem que tomar cuidado com essa parte. Olha só que legal a ventilação. Então, lá vou eu fazer uma... Crafty... Aqui... Stick... Mais... Backpack. Vou pegar esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Vou colocar aqui. Aqui, aqui. Pegar esse bloco aqui. Ai, quase que eu não alava. Meu Deus do céu. Ventilação. Que é a ventilação, na verdade. Tudo bem. Ventilação, venha comigo. Meu, o que que é isso? Tem um bloco aqui em cima de mim. Beleza. Parece que tem mais nada interessante aqui. Então, eu vou pegar aquele item ali. Minha crafting. E lá vou eu... Aparecer pro terra. Isso é... Meu! É uma caverna! Desaparecer dentro de uma caverna. Isso que é sorte. Bem, eu tô no 40 ainda. Ah, esse som nunca soa bem, né? Não! Ai, eu jurava que isso daqui era pro mar. Agora eu fiquei beleza. Quanto minério ali? Mil... Se eu for coletar tudo, eu vou ficar rico do minério. Mas o meu interesse aqui não é isso. O meu interesse é fugir desse lugar. Então, eu tenho que dar um escape daqui. Então, eu vou ir por esse nome. E por enquanto posso coletar nas escadas, né? Pelo amor, que legal essas escadas. É o suficiente. Um... E eu vou usar esse aqui. Hum... Hum... Aqui também tem que... Pegar por aqui também. A altura. Aí já vou... Já vou pra casa. E concluímos o episódio Vou fazer um portal aqui Vou dar uma visita rápida Na verdade Bem, eu tô extremamente longe da minha casa Demorar um século pra chegar Então Eu vou sair correndo Não posso demorar Y não vou usar isso daqui Vou pôr um máximo Esse Aqui ó Pronto Correndo o mais rápido possível Espreitando-se tudo Tô muito longe Vai ter a cabeça Eu tô muito longe mesmo da minha casa Então Tive que ocupar o meu nível de correr O máximo possível Eu tô com underground mode Não quero isso Tem mar aqui Então vou desviar Porque eu não quero ficar nadando Muita perda de tempo Aqui em de barro Nada Nada Aí ó Meu Deus Com o cinema tem que ficar lá, será? Eu não estou muito longe Se eu continuar nesse ritmo, eu vou chegar logo Estou com muita velocidade E o mar vai me deixar meio travado, então melhor ir pro lado Aqui, corre Esse corre Pula Pula Bem aqui, já fui Então eu vou Olha o marinho Vou marcar para o total de rápido para a minha casa. 1. Olha o corre. Quantos por cento do mais rápido? Eu estou... Eita, não sei por que era isso. 11% do mais rápido. Se eu ficar duas vezes mais rápido, já é uma boa coisa. Opa! Encostei no arbusto de cristal. Eu soube que tem mais outros tipos de cristais. Não sei por que não spawnou nesse mundo, mas está bem. Tem um lago de lava daqui. Estamos perto da grama. Então, isso é um sinal que estamos chegando lá. Vou dar uma avisada. E eu estou muito perto de casa agora. Já dá para ver as montanhas para a minha casa. E pensei que eu já estou caminhando... 1.000 blocos de distância ou mais. Já estou chegando lá na minha casa. Contando tudo da ida e volta. 2.000 blocos ou 3.000 por aí. É muito, 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 muita coisa percorrida. Sabe aqui, ir longe iria render bastante. Porque tem muitos minérios lá no Kader. E se eu ir para o Kader logo, eu já consigo upar bastante meus objetos. Aqui, sobe aqui, sobe aqui. Vou aqui, vou lá. Ali está a minha casa. Aqui está quase virando uma casa. Aqui está ficando bonita. E não vai ter essa visão dessa torre feia. Embaixo. A visão só do... 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 Do terra. Opa. Cai. Nunca Tive que escalar tanto assim Em qualquer lugar Só mais a minha casa Onde devia estar mais arrumado a montanha Vamos ver como que abre o portal do Kether Agora Nessa mochila Aqui ó Magic Stone 2 4 1 2 1 2 3 1 Opa Poo Tem alguma coisa de errado Será que é isso daqui E Poo Tem nada aqui pra fazer Nada Nenhum poder É Cadê alguma coisa de vini Totem tool Vamos ver se eles sabem isso daqui Toe Não Ah Flint skill Vou tentar Iron Opa Cadê o meu skill Ai meu Deus Meu flint na verdade Frente vem de cascalho Não deve ter cascalho Tomando aqui não Aqui ó Deve ter cascalho aqui Aqui tem Sabia Aqui não tem Não Flint steel Aqui Pula 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 Agora Agora fica consigo Pega ai pessoal 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 Vi que precisa de um item Chamado Keder Keder Magic Light Não Keder Porto Light Liner Daí eu Não sei como que faz isso ainda E Por enquanto Vou terminar o vídeo Por aqui pessoal Então Aqui Não sei como que faz isso ainda Não sei como que faz isso ainda Obrigado.